Boa noite a todos. Estou aqui para apresentar uma aula de fundamentos de matemática na matéria do professor Alexandre Louco, Fundamentos de Matemática I. Bem-vindos à aula. E a agenda de hoje é a lógica da argumentação. O conceito da lógica da argumentação é como pensamos sobre o assunto ou que sabemos, ou pelo menos achamos que sabemos. Argumentação é como usamos o nosso raciocínio para tentar conversar alguém sobre algo que acreditamos está correto. Então, vamos procurar convencer aquela pessoa através de argumentos, provando aquela pessoa que aquilo está correto. A lógica de argumentação é a proposição, ou seja, as premissas do raciocínio lógico, ou seja, baseada em que pode ser verdadeiro ou falso. Essas premissas têm uma explicação lógica para que possamos concluir algo. Então, a premissa é o quê? É uma preposição baseada no verdadeiro ou falso. Analogias. O que são analogias? São comparações, semelhança entre os casos conhecidos e desconhecidos. As analogias defendem o que existe uma semelhança entre as posições. É uma premissa parcial que nos leva a outra premissa e que devem dar informações para que chegamos a uma conclusão. Essas premissas têm que ser verdadeiras. Aí tenho aqui uns exemplos. Todos os animais são irracionais. Todos os coelhos são animais. Então, a conclusão. Se todos os coelhos, todos os coelhos são irracionais. Por quê? Está dizendo aqui que se todos os animais são irracionais e todos os coelhos são animais, então todos os coelhos são irracionais. Essa é uma analogia. O que é uma inferência? A inferência é a ação de inferir, ou seja, deduzir algo tirando uma conclusão. É um método ou parte de ou mais premissas para achar novas proposições. Se a inferência for válida, significa que a nova proposição foi. Inferência é o processo a partir de uma ou mais premissas a chegar a nova... É dada como válida, significa que a nova posição pode ser utilizada por outras inferências. Vamos ver exemplos. Epa! Partindo de algumas hipóteses, podemos inferir uma conclusão. O silogismo é fundamental para a inferência. É uma maneira de deduzir que a forma, por duas premissas ou proposições, é uma conclusão. Você chega a uma conclusão através da dedução de informações contidas nas duas premissas. Nem todas as inferências oferecem conclusões verdadeiras. Nem sempre, quando você comparar duas ou mais coisas, você vai chegar a um termo verdadeiro, uma inferência. Por exemplo, podemos afirmar que todas as zebras são animais de quatro patas. Mas não se pode inferir que todos os animais de quatro patas são zebras. Porque existe cachorro, cachorro não. Diferente de zebra, cachorro tem quatro patas. E outros exemplos, gato, elefante, cavalo, sei lá. Quanto mais característica tem a premissa, maior é a chance de inferir corretamente. Se perguntarem para qual animal de quatro patas que tem listas, você poderá inferir com uma margem maior de acerto que pode ser zebra. Que é difícil ter animais listados. Existem alguns outros, o tigre, o tigre asiático, outros animais que têm listas. Mas, partindo do princípio, a gente vai deduzir que seja uma grande chance de ser uma zeira. Aqui, com a tabela, com as regrasinhas aqui, né? Aqui tem, no meu caso aqui, que eu estou de frente para a tela, do meu lado esquerdo tem o modo pôneos. E do outro lado tem o modo tollens. Então, no modo pôneos, o que é que você faz? Tem a premissa, aí você parte que a segunda premissa é verdadeira. Exemplo, p infere em que? Então, conclusão que se eu tiver aula, eu não vou ao cinema. Então, se eu negar a primeira, se eu não tiver aula, entendeu? Logo, eu vou ao cinema. No modo tollens. Nós temos a premissa, p que implica que. Aí a segunda premissa, negando a segunda premissa. Você pega, nega a segunda premissa, para ser verdadeira. Conclusão, não, que se eu não tiver aula, eu não vou ao cinema. Se eu não fui ao cinema, negou a premissa, né? Conclusão, logo, eu tive aula. Então, se eu negar uma das premissas, a outra se torna verdadeira, no modo tollens. O método de dedução. O método de dedução parte de uma certeza ou uma premissa universal. Pode chegar a uma conclusão, ou seja, ela vai do todo a uma parte. Ela pode, ela parte de algo que abrange para descobrir uma verdade particular. Ele tem mais segurança na conclusão que usa premissas já aceitas pelas pessoas. Exemplo, Pedro é natural de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade de Minas Gerais. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Então, a partir das premissas, eu vou deduzindo pelo raciocínio lógico e concluo que Pedro é mineiro. Porque se ele é natural de Belo Horizonte, e Belo Horizonte é uma cidade de Minas Gerais. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Então, já que Pedro é de Belo Horizonte, Belo Horizonte é uma cidade de Minas Gerais. E quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Logo, eu deduzo que Pedro é mineiro. É um dos métodos mais fáceis, né? Mais fácil, esse método detetivo. O método de indução é o oposto da dedução, pois parte de casos particulares, buscando semelhança entre eles para definir uma premissa universal. Ou seja, ela vai da parte ao todo. Aí vamos ver um exemplo para a gente entender a indução. O cão da Maria tem rabo. O cão do João tem rabo. O cão do Pedro tem rabo. Todo cão é um animal. Logo, a indução induziu a eu pensar que todo animal tem rabo. Veja bem, o cão da Maria é um animal. O cão do João e tem rabo. O cão do João é um animal também e tem rabo. O cão do Pedro é um animal também e tem rabo. Então, eu digo que todo cão é um animal. Então, para essas premissas, eu deduzo logo que todo animal tem rabo. Vai pela amostragem das semelhanças das premissas. Conclusão. A preposição que tem a resposta final da inferência, que foi baseada nas premissas dadas, normalmente ela começa com as expressões. Logo, por isso, portanto. Bom, está aqui a bibliografia e aqui eu encerro a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigado por participar da aula e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.